Nós falamos com Alberto Paspalini, Palastro Adirini, essa bela tarde, primaveril de 4.2, embora com temperatura ele é de inverno, eu acordo tudo cedo, a hora que eu fodei hoje, volta de 5 horas da manhã, estava 7 graus, 7 graus aqui na região metropolitana, imagina alguns locais do interior aí. Mas eu quero saudar a senhora diretora regional da Agência Francesa de Desenvolvimento do Brasil e do Correio Sul, Letícia de Fé, saudar o senhor secretário de Estado, aqui presente neste evento, que iniciu pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Iguaia Marasquim, secretário da Fazenda, Donato Muzado, secretário da Agricultura Ecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, secretário de Planejamento, Governança e Gestão, o Cláudio Castal, de Cultura, Beatriz Ararujo, da Casa Civil Adjunto, o grupo Pinto de Freitas, de Educação Adjunta, Stephanie, a secretária-chefe de gabinete, Cláudio Afrei, e esse número de secretários por si só demonstra a importância deste momento para todos nós. Saudável o senhor diretor-presidente do BR, Wilson Rey, e aproveito também este momento, presidente, para que o senhor transmita nossos cumprimentos ao governador Ratinho Júnior, pela brilhante votação e a sua reeleição consagrada no último domingo, no dia da nossa eleição do primeiro turno. Saudação à equipe diretiva do BRD é presente, diretor de planejamento e operações, o Tomás Guilherme, o superintendente da agência de Porto Alegre, o Maurício Monserim, o superintendente de planejamento e sustentabilidade, o André, André Chimali, o chefe do departamento de novos negócios, Fernando Lauro. Saudando a ele, saudar a todos os servidores do BRD, que acompanham, que nos acompanham aqui, representantes da igreja, senhoras e senhores. Vou ser muito breve aqui na minha manifestação, mas é importante salientar todos os pontos que para mim são fundamentais. O primeiro deles, agradecer a diretora regional da agência francesa, de desenvolvimento, como já foi dito por aqueles que mesmos que excederam, essa é a terceira operação de crédito que nós fizemos com a agência, foram 70 milhões, 50 milhões, e no dia de hoje, 100 milhões de euros. Então, eu quero aqui, fazer da mesma forma que foi dito pelo presidente, o Wilson Blay, pelo Otomar e também pela nossa secretária, o Joel Marasquim, dizer que nós estamos à disposição para contratar outras operações de crédito, pelo que se vê, em outro ponto, e a tudo que nós queremos, que é o desenvolvimento do nosso Estado. O primeiro ponto, então, é esse. O segundo ponto, também, é o Pacto 2030, que os objetivos de desenvolvimento sustentável, a ODS, dialoga diretamente com o que nós estamos fazendo em várias áreas aqui do Rio Grande do Sul. E quero também, presidente Wilson Blay, dizer que nós aqui estamos muito satisfeitos, dentro de governo do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Santa Maria, que é o município que fica na região central, do nosso Estado, o grande centro regional da região central do Estado do Rio Grande do Sul, um dos cinco maiores municípios do nosso Estado, e lá fizemos uma agenda durante o dia, e dentro dessa agenda estava uma, juntamente com o RDE, quando nós anunciamos lá, uma parceria do RDE com o município de Santa Maria, para fazer a modelagem de uma PPP de iluminação pública, ou seja, vindo exatamente a um ponto da sua fala aqui, do BRDE apoiar os municípios, essa PPP específica lá, a modelagem dessa PPP específica de iluminação pública, que também dialoga com o ODS, pois lá no caso concreto, seriam 27 mil pontos de iluminação pública na cidade interior, na zona urbana, na zona rural, que serão substituídos com essa PPP, logicamente com uma tecnologia nova, menos poluente daquela que lá está, isso comunica também com a área da segurança pública, pois nós temos aí um município melhor iluminado, com certeza tem reflexo também em todos os sentidos, na qualidade de vida das pessoas, inclusive com relação à segurança pública. Então, é um momento de nós celebrar, de aí decorarmos, essa vacuidade, eu diria assim, atingida pelo nosso RDE. Era isso que damos, um abraço a todos, muito obrigado pela presença, e desejo uma boa semana para todos nós. Obrigado.